Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês pediram demais para me decorar minha sala, com as coisinhas que eu comprei no vídeo anterior, que eu mostrei para vocês, colocando cada coisinha no seu lugar. Tem algumas coisas também que eu já tinha comprado, porém não mostrei para vocês eu decorando em cada coisa aqui na sala e teve algumas mudanças aqui na sala. Então, hoje eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei e colocando cada coisinha no seu lugar. Eu não vou mostrar para vocês detalhado, porque já tem o vídeo das comprinhas. Mas antes da gente ir para esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Bora que eu estou super ansiosa para fazer esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o geral, tá? Ó, igual eu mostrei para vocês no videozinho de compra, eu vou usar essa pera. Algumas coisas que eu não mostrei para vocês, que eu vou mostrar agora, que são essas duas plantas aqui, ó, naturais, que eu comprei, mas depois eu mostro mais detalhadinho para vocês. Essa planta natural, essa é a jiboia, essa é a era, isso aqui é artificial. Aí, essa plantinha aqui, gente, eu mesmo que plantei ela, porém, hoje eu vou jogar umas pedrinhas brancas junto com vocês. Eu comprei umas pedrinhas brancas. E esse suportezinho aqui, gente, vocês vão ver no vídeo da cozinha que eu coloquei lá no cantinho do café. Porém, eu não gostei muito, então eu vou colocar ele aqui na minha sala e depois eu mostro para vocês. Esse suporte aqui foi um recebido, a tia da Ado, uma amiga minha, e o nome dela é Carla. E eu quero agradecer demais ela por esse mimo, gente, por esse recebidinho. É um suporte para você colocar um vasinho de planta, qualquer coisa que você quiser. Ela faz artesanato, né? Ela faz plantas diferenciadas. Ela monta o vaso que vocês quiserem. Nossa, é cada coisa, cada coisa linda. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui na tela. E vocês vão lá dar uma olhadinha nas coisinhas que ela tem, que é maravilhosa, tá bom? Tem um suporte ali também, ali atrás, naquele vaso ali, que depois eu mostro para vocês mais detalhado. E a planta também que eu coloquei lá no fundo, na minha área gourmet, que ela fez também. Mas depois eu mostro para vocês mais no finalzinho do vídeo, tá bom? Mas, ó, quem quiser pode chamar a Carla lá, que ela vai ter um atendimento super especial para vocês. Então, continuando. Eu vou colocar esse vaso aqui dentro, ó, desse suporte. E eu vou colocar várias pedrinhas brancas para ficar bem bonitinha. Eu comprei as pedras brancas, ó. Aqui as pedras. Ai, que lindinha. E aí, como eu mostrei para vocês, né, o suporte, o porta-retrato. Vou arrumar tudinho no home. Só que eu não comprei ainda a foto, gente. Eu tenho que mandar revelar a foto. Aí, depois que tiver, né, tudo reveladinho, certinho, eu mostro para vocês no tour daí. Acho que no tour vai... Eu já vou ter comprado a foto para colocar, tá? O tour que eu vou fazer aqui da casa. Aí eu vou colocar esses vasinhos, né? Esse outro vasinho também fui eu que plantei. Eu vou colocar também pedrinha aqui dentro. E é isso, gente. Aqui também, ó, eu fiz uma... Uma... Replantei uma jiboia na água. Olha que linda a minha jiboia. Daí tem que trocar, né, todos os dias ou a cada dois dias para não dar mosquito da dengue e tal. Olha que linda que ficou. Esse suporte que eu comprei lá, lembra que eu falei que ia colocar uma planta artificial? Porém, eu coloquei uma planta natural e ficou super legal. Foi ideia de uma amiga minha. Achei muito bacana. E as plantas naturais, o meu home. Então, bora lá, gente, conferir cada coisinha no seu lugar. Tô super ansiosa. Então, bora. Vou começar aqui colocando as pedrinhas nesse vaso, tá bom? E aí, depois eu vou mostrar o restante das pedras pra vocês, conforme eu for fazer. Tchau. 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 Gente, olha que lindinho que ficou. A plantinha que eu já tinha plantado, ó. Coloquei as pedrinhas. E essa aqui também. Nossa, dá outro tchan, né? Pedrinha branca. Agora eu vou começar a decorar aqui o meu home, tá bom? Eu tenho que tirar ainda, ó, esse negocinho aqui. Eu não tirei ainda. Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem como que fica e depois eu tiro. Eu até esqueci de tirar ontem. Eu vou trocar a água, né? Dela. Aí eu já tiro. Tchau. Gente, eu vou ter que tirar o vidro, porque ela não tá parando sem o... Sem colocar, né, uma foto aqui. Então eu tô com medo de cair e quebrar. Então eu vou tirar o vidro. E aí no tour eu mostro pra vocês já com uma fotinha tudo certinho, tá? Porque eu não tenho foto desse tamanho. Aí senão vai ficar, né? Vai ficar esse negócio. Agora o outro eu coloquei uma fotinha aqui, ó. Mas só que também não é o mesmo tamanho. Olha que charme que ficou. Imagina depois que eu colocar a fotinha ali. Vai ficar maravilhoso. Olha isso. Muito, muito, muito delicado. Essa jiboia na água, ó. Ai, gente. Ficou lindo, 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 lindo. Olha isso aqui. Bom, gente. Agora eu vou colocar minhas plantas naturais ali na prateleira, tá bom? E eu vou começar colocando a minha jiboia. Olha que linda. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar? Olha que perfeição, gente. É maravilhosa. Vamos colocar aqui, então. Olha. Olha. Olha que linda. Agora eu vou pôr a era lá do outro lado. Olha a minha era. Enrolou. Ó. E pra dar um toque mega especial, vou pôr o meu home. Olha que incrível que ficou, gente. Esse cantinho. Depois eu mostro uma visão mais geral de tudo pra vocês verem, tá bom? Vou terminar de montar as outras coisas. Agora eu vou colocar essas plantinhas artificiais aqui com esse potinho que eu comprei lá na massa e irá tacar. E aí E aí E aí Aproveitei, gente Já arrumei também os meus quadros Que tava, né, na sequência errada Agora bora terminar aqui Gente, esse vasinho aqui é tão bonitinho pra ficar, né, sei lá Não tem muito lugar pra colocar ele Então eu vou deixar ele aqui, ó Tá bonitinho Aí eu tive a ideia agora De colocar essa Essa plantinha aqui Porque eu tô na vibe, gente Real De fazer plantas naturais Assim, deixa eu sentar aqui pra falar pra vocês Eu tô muito nessa vibe De pegar e ter bastante plantas naturais em casa Aí ontem eu tirei duas mudinhas Duas ou três? É, três Eu tirei uma mudinha da minha jiboia verde Que vocês viram colocando na prateleira E tirei mais uma dessa Da minha jiboia que tá lá no cantinho do café E tirei mais uma de outra Então eu coloquei ela na água Pra ela enraizar na água, sabe? Aí depois que ela começar a criar mais mudinhas Aí eu coloco no outro vaso Olha que lindo Eu tinha esse potinho e vou deixar aqui Eu acho perfeito Eu não tenho muitas coisas pra colocar aqui, gente Mas eu coloquei o que eu tinha mesmo Tá ótimo, né? Ó, gente Então ficou assim Por fim eu coloquei esses dois aqui, ó Eles estavam lá no meu quarto Mas... Ah, não sei O que vocês acharam? Achou que ficou legal assim? Aí eu deixei essa plantinha aqui, ó Bem bonitinha Qualquer coisa depois eu mudo Eu tiro esse vasinho daí Mas... Eu sempre tô mudando, gente Na verdade eu nunca paro numa coisa só Então eu sempre tô mudando E aí conforme, né For comprando mais decoração A gente vai colocando Esqueci de pôr minha bomboniere Então eu vou deixar esses dois vasinhos aqui Do ladinho E minha bomboniere aqui Que preciso comprar balinhas Para colocar nela aqui Ah, gente Comprei essa bomboniere aqui perto da minha casa, tá? Paguei R$19,90 Ó, daí eu coloco umas balinhas Fica lindo, né, gente? Eu amei O vasinho também Vou colocar ali agora No cantinho Lindinho que ficou Olha que graça Combinou até com o meu home Agora eu vou colocar Esses livros aqui de decoração Ó, tá vendo dentro? E aí Então é webinou Vou colocarmos Tem que pegar E fazer e aí legendário Félica E aí E aí E aí E aí E aí Mudei aqui de novo Eu coloquei, lembra que eu comprei essa plantinha Pra mim colocar aqui dentro Então eu tirei daqui E coloquei nesse vazinho Olha que chiquezinho que ficou Ficou bem lindinho, né? Bom, gente, já terminei de arrumar a sala Vou mostrar pra vocês como que ficou Ficou extremamente maravilhoso Eu tava tão ansiosa quanto vocês Pra deixar tudo arrumadinho, tudo no seu lugar Nossa, eu tô simplesmente apaixonada A única coisa que vai faltar vai ser o quadrinho mesmo ali Quadrinho não, a foto, né? Mas até eu gravar o tour pra vocês Eu creio que eu já vou ter colocado, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou tudo Então bora lá! Tchau! 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 Gente, como vocês viram aí no videozinho que eu passei pra vocês Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau! Tchau Tchau Tchau! Mas a visão de cá pra lá, gente É a melhor Ah, eu não posso esquecer, né Da minha plantinha também aqui Que eu acabei de arrumar Olha que canto maravilhoso Olha que sensação maravilhosa De você assistir uma televisão aqui E também não poderia deixar de falar, gente Dessa minha planta maravilhosa E desse suporte também Olha que lindo esse suporte, gente Também é da Carla, tá Foi ela quem fez pra mim Quem quiser, eu vou deixar o arroba dela passando aqui na tela Olha que lindo esse suporte pra colocar meu vaso Ai, eu tô apaixonada Esse vaso meu é incrível E vou mostrar pra vocês também a outra jiboia Eu vou gravar o tour aqui de fora pra vocês Por isso que eu não vou mostrar muita coisa aqui não Tá bom? Deixa eu mostrar a jiboia Essa jiboia, gente, eu também comprei dela Ela tem 1,60m Ela faz de vários tamanhos Os tamanhos que vocês quiserem Olha que linda Maravilhosa A sensação mais gostosa, gente Quando eu chego na minha casa É essa visão que eu tenho, ó Dessa minha planta linda aqui na porta Essas plantas naturais Dá um tchan pra sala Tipo assim, fica mais vivo, sabe Fica com um ar assim mais gostoso Olha a visão que nós temos quando entra É maravilhoso Então esse foi o vídeo de hoje, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deu redecorando a minha sala Com essas plantas naturais Olha que lindo que tá a visão da minha sala Gente, eu tô simplesmente amando Amando, amando, amando Espero demais que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu likezão pra me ajudar na divulgação do canal Comenta, compartilha aqui embaixo ideias de vídeos E até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês A última coisa que eu ia falar pra vocês Vai ter o tour, tá bom? Aqui de casa Então aguardem Que vai ser muito, muito, muito legal E eu queria perguntar pra vocês Se vocês querem que eu faça o tour também De cada cômodo depois O que mudou Mudou várias coisas Daí depois comenta aqui embaixo também Um grande beijo no coração de vocês Tchau! Tchau!